Bom, vamos lá. Qual que é o melhor momento pra pessoa começar a pensar em cantar junto? Cara... Seja muito bem-vindo ao Violão na Prática. Nesse programa nós falamos sobre... Práticas aprendizadas e facilidades pra você tocar suas primeiras músicas no violão. E no programa de hoje nós vamos fazer de máscara aqui. Em apoio às pessoas que estão passando por esse momento muito crítico no nosso Brasil aqui. Eu não posso falar palavrão, senão as mídias sociais vão nos bloquear aqui. Mas esse maldito vírus tem aí assolado, assombrado o nosso país. Bom, no programa de hoje eu sou o Leomar Costa. E eu sou o Jonathan Souza. E no programa de hoje nós vamos falar sobre... Como tocar e cantar junto. É, vamos lá. Então vamos aqui pro nosso programa de hoje. O que a gente tem aqui? O que a gente preparou pra essa galera aí hoje? Preparar muita coisa boa. Já vamos começar. Vamos lá. No enrolation. Leozão. Eu tô ligado que a galera que gosta de tocar violão gosta de cantar também, né? Tipo, a maioria das pessoas gosta de tocar e cantar. Não só ficar tocando. Você quer chegar no ponto que é assim, tô tocando e cantando junto. Cara, consegui. É o ápice da parada. E... Mas eu tô ligado que algumas pessoas pensam assim, Cara, essa parada é pra quem tem o dom. Porque assim, já existe esse negócio natural pra quem quer tocar violão e tem dificuldade, né? Você tentou há anos, cara, não deu certo. Vou jogar o violão em cima do guarda-roupa ali, porque essa parada é só pra quem tem dom e tudo mais. E aí, vem um grau de dificuldade que é tocar e cantar junto. Aí a pessoa fala, cara, tem que realmente ter dom e tal. Isso faz algum sentido? Tem que ter dom? Receber lá divinamente, assim, ó. Receber de Deus o dom pra poder tocar e cantar junto? Ou não tem nada disso? Cara, esse lance de ter dom, é... Foi pregado, né? Tipo assim, foi uma cultura que criou-se porque... É aquele lance assim, quando a gente não conhece alguma coisa, quando você não tem uma... Vamos colocar uma resposta científica, uma maneira de comprovar algo, a gente sempre joga pra alguma, sabe? Uma instituição, uma autoridade, alguma coisa, um plano superior que fica algo meio... Não explicável, sabe? Então, essa questão do dom foi algo que acabou sendo criado. Falar, ah, não, não, tem que ter dom e tal. Porque talvez, naquele momento, as pessoas não tinham uma técnica suficiente, não tinham uma didática boa suficiente pra poder colocar a organização de uma maneira que fosse inteligível pra várias pessoas poderem aprender. Então, quando eu falo assim, precisa ter dom pra tocar e cantar junto? Não, não precisa. É possível, sim, a pessoa, qualquer pessoa aprender a tocar e conseguir cantar junto. Não necessariamente que essa questão, ela venha atrelada a uma iluminação divina, um dom que o cara recebeu ali, que só aquele grupo exclusivo de pessoas que receberam o dom vai ser possível realizar, tocar e cantar junto. Então, não, isso é mito. É mito, é crença limitante, é balela. Interessante isso. Eu tava conversando com o Léo aqui antes da gente começar a gravar, e aí a gente tava tocando nesse assunto de dom, né? E você tem sua profissão aí. Não sei o que você faz, mas vamos pensar assim. O cara que é padeiro, ele recebeu o dom divino de fazer pão? De forma alguma, né? Ele recebeu a iluminação? Então, eu acredito que o ser humano é uma máquina muito fantástica, né? O ser humano, ele nasceu com a capacidade de poder aprender, desenvolver certas habilidades que ele se propõe a poder estudar, vamos colocar assim. Então, eu não acredito nessa questão assim de que só uma determinada parcela da população que seria capaz de fazer determinado tipo de atividade. Então, o padeiro, por exemplo, como você deu o exemplo aí, é bem provável que ele não tenha nascido padeiro. Pode ser que ele tenha alguém na família que seja padeiro, e que ele começou ali, e aí ele tem um contato maior, e a partir disso ele desenvolve uma habilidade maior. Tem mais facilidade porque tem mais exposição àquilo, né? Exatamente, tem uma maior exposição àquilo, e ele consegue desenvolver uma habilidade maior em cima daquele determinado assunto que ele se propôs a aprender. Então, não, não necessariamente vai vindo isso aí, tipo, ah, não, só... As pessoas, elas desenvolvem a habilidade que elas se propõem a aprender. Entendi. Então, vamos pensar o seguinte, é pra todo mundo, então, tocar e cantar junto? Porque a pessoa já tem dificuldade de tocar violão, ela quer tocar e cantar. Aí, quando ela vai tocar e cantar, ela percebe que tem uma dificuldade a mais, ou seja, o nível de dificuldade sobe ainda mais. Então, todo mundo consegue fazer isso? Tocar e cantar? Ou algumas pessoas vão apenas conseguir tocar, ser bons instrumentistas no violão, pras outras pessoas cantarem e pronto? Ou se ele quiser cantar, ele vai ter que cantar sem tocar? Ou todo mundo consegue, sem exceção? Todo mundo consegue. É uma coisa que, como eu falei, não é restrita a um determinado grupo. Mas, ele precisa de uma técnica pra poder fazer isso. Não é simplesmente o processo, de repente, ah, comecei a tocar, eu já vou... Consegui cantar já logo de cara. Então, tem algo a ser construído pra que ela consiga desenvolver essa habilidade de tocar e cantar junto. Mas, todo mundo consegue, é possível pra qualquer pessoa. E por que é mais difícil tocar e cantar ao mesmo tempo, fazer essas duas coisas juntas? Bom, vamos pensar o seguinte. Essa habilidade... Vamos pensar o seguinte, né? Violão e canto são habilidades diferentes. São atividades diferentes. Apesar delas andarem juntas, a pessoa que toca, ela tem essa vontade de aprender a tocar e cantar junto. Ou tocar pra alguma outra pessoa cantar. Não é a mesma atividade. Quando a gente tá falando de violão, a gente tá falando de um grupo de conceitos que eles não têm nada a ver com o canto. Vamos pensar assim, o violão tem muita parte mecânica, diferente da parte do canto. Que é uma coisa onde você desenvolve uma parte, vamos colocar assim, de uma certa percepção auditiva e tal, pra conseguir cantar bem e tal. Entender o processo de cantar sem falar de um... Num geral. Mas o violão em si, ele não tem nada a ver com o canto. São atividades que andam juntas, mas que pra uma você tem que fazer uma coisa, pra outra você tem que fazer outra. Então, pensa só, se são atividades separadas, se eu tento colocar as duas ao mesmo tempo no processo de aprendizagem, pra fazer junto, eu já tenho um problema maior. Porque são duas coisas que eu tô aprendendo ao mesmo tempo. Aí eu não consigo dar foco nenhuma nem outra. Então, torna-se mais difícil quando a gente quer fazer as duas juntas, sem ter masterizado uma primeiro. Então, para que seja um pouco mais simples, pra que a gente consiga fazer isso de uma melhor maneira, precisa-se você aprender uma atividade primeiro. Por exemplo, aprenda a tocar primeiro. Primeiro ele vai lá, ele estuda direitinho, toca aquela música de uma maneira muito mais fluida, que ele consegue fazer e deixar esse no automático, pra depois, então, ele vir pensar em poder cantar junto. Massa, que bom que você entrou nesse assunto, então. Bom, como é que é o início disso? Já manda pra gente aí, como é que se faz pra poder chegar nesse ponto de tocar e cantar junto? Quais são as etapas pra eu poder chegar nesse ponto? Bom, pensa o seguinte. Se eu preciso dominar uma dessas atividades primeiro, o primeiro passo a fazer é a gente dominar como tocar a parte do violão. E tem uma coisa, por incrível que pareça, essa questão vai facilitar a pessoa tocar e cantar junto quando ela domina o ritmo. Sim, acontece muito. Inclusive, aconteceu comigo no começo, de que às vezes a gente quer tocar uma música e quer acompanhar a parte, a levada do violão, como se fosse a melodia da música. Porque, intuitivamente, isso facilitaria pra poder estar fazendo a levada da música, pra fazer o ritmo daquela música. Porque, às vezes, a música que a gente tá tocando, a melodia dela parece um pouco, lembra um pouco o ritmo. E é muito comum de acontecer isso, a gente correr pra fazer o ritmo daquela música, pensando no violão, pensando que é a mesma coisa que é o cantar. Então, o primeiro passo é você conseguir masterizar essa parte do ritmo no violão em si. Então, entendi, aprendi o ritmo, como é que eu preciso fazer o ritmo. Depois, aí sim, eu vou passar pra parte de poder pensar em cantar. Então, se eu aprendi a trocar as notas, aprendi a fazer o ritmo, aprendi a tocar aquela música da maneira correta, cantar junto vai ser mais fácil. Entendi, então, tipo, a música tem que tá pronta. Sim. O ritmo tem que tá afiadinho, aqui a passagem de acorde tem que tá tudo certo, tem que tá tocando a música já assim, sem aquela dificuldade de travando na hora de passar aqui de um acorde pro outro. Tem que já tá, a música é assim, peguei o violão, sai a música completa. Isso. E aí depois, começar a cantar vai ser muito mais fácil do que se eu fizer tudo junto, tentar fazer o ritmo, mudança de acorde, cantar, engatar todos os processos aí, né? É. Então, se não passar por isso primeiro, de aprender a música primeiro, de fazer a parte do violão primeiro, tentar juntar o ritmo junto, cantar junto, vai dar uma confusão mental, sabe? E não vai funcionar, porque você não tá, tipo, o processo ele não tá muito bem estabelecido aqui, e aí você vai tentar fazer a parte de tocar a música e não sabe se você toca, não sabe se você canta, não sabe qual parte da música vai tá, como é que eu canto aquilo. Então, fica sempre uma briga no seu cérebro que não consegue o processo evoluir, então você acaba atrasando mais e tornando mais difícil aprender o violão e por conta de tentar cantar junto. Hum, entendi. Entendi. Então, dificulta o processo em vez de ajudar, né? Dificulta mais o processo de aprendizagem. Então, assim, pra que você consiga aprender suas primeiras músicas ali em quatro semanas, se você tentar juntar a parte do violão, do instrumento em si com o canto, isso acaba meio que atrasando e impossibilitando o processo. Acaba anulando o processo de aprendizagem do violão. Então, não é nem um pouco indicado que você comece a tocar e já tentar cantar junto. Teve uma aula, teve, na verdade, um episódio de um programa, do Violão na Prática, que você comentou sobre a clareza, né? Sim. A clareza é uma das coisas mais importantes pra se aprender. E quando você tá falando aí, eu tô, eu tô, tá vindo na minha mente o seguinte, quando eu tento tocar e cantar junto, eu dificulto essa questão da clareza, né? Da clareza, da simplicidade, porque eu deixo tudo mais complexo, fica tudo mais difícil pra eu poder executar todos os processos ao mesmo tempo. Sim. Então, eu tô indo contra esse aprendizado de tocar, né? Tipo, levando em consideração aquilo que você falou da clareza, que é, leva o processo de uma vez, depois o outro. Aprende aqui a fazer a passagem dos acordes daquela música, depois toca aqui enquanto tá passando de uma pra outra, depois faz o ritmo, depois estuda tudo junto, vai no passo a passo pra você poder chegar lá. E aí, se eu quero cantar tudo no meio, acaba que não vai dar certo. É, isso é uma coisa que eu vou repetir, porque, bom, fundamento do aprendizado, né? A gente aprende muito através da repetição. Então, você vai me ouvir falar muito em relação a processos. E essa é a maneira que tem mais fácil, mais rápida de você conseguir chegar no seu objetivo, que é tocar suas primeiras músicas. Se a gente não fragmentar as coisas como se fosse por caixinhas, por processos diferentes, dificilmente você vai conseguir evoluir. Porque, pensa que, é, é um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, e você tem que ficar equilibrando e dando conta de tudo ao mesmo tempo. Quando é muito mais fácil a gente trabalhar por processo, separa o que você vai fazer e foca naquilo, pra aquilo que você tá fazendo, que ele possa crescer e melhorar. Por exemplo, eu não foco toda vez que eu vou ensinar pros meus alunos, por isso eles conseguem aprender mais rápido e tocar suas primeiras músicas em 4 semanas, porque eu não foco o processo todo. Eu vou focar com ele passo a passo, pedaço por pedaço da aprendizagem do instrumento, pra no final juntar e aquilo funcionar. Se a gente tentar colocar, inserir o processo de cantar no meio desse processo de aprendizagem, é um gasto de energia muito grande que fica brigando na cabeça. Então, você sempre vai ouvir eu falar de processos, vai sempre assim, primeiro você vai trabalhar isso desse jeito, depois trabalha aquilo outro daquele jeito, pra depois juntar todo mundo e aí, num todo, numa visão geral, fazer sentido. O cantar, ele não entra nesse processo agora. Então, toda vez que a gente for fazer pra poder tocar e cantar junto, vai ser um processo à parte e ele não entra nesse começo. Então, se você tentar colocar isso no meio, não vai ficar claro. Essa clareza que a gente busca do processo por caixinhas, ela acaba sendo algo que não vai contribuir pro cara conseguir aprender, porque tá juntando de novo, tá bagunçando de novo. É como se a montadora de veículo quisesse montar o veículo tudo, né? Assim, o carro tá pronto. E não ir lá montando parte por parte, tipo, montar ali a estrutura, os pneus, depois colocar o motor e tal, pro carro tá pronto. E, Léo, qual que é o melhor momento pra pessoa começar a cantar junto com o tocar, quando ele tá tocando? Bom, vamos lá. Qual que é o melhor momento pra pessoa começar a pensar em cantar junto? Cara, esse é um processo que, como eu disse, depois que ela, por exemplo, aprendeu ali, passou as quatro semanas, aprendeu as primeiras músicas e ela já tá dominando essa troca de acordes de uma pra outra, já tá conseguindo fazer o ritmo direitinho, conseguiu definir qual ritmo que é o quê pra poder fazer. Aí, depois que ela tá fazendo isso e, por exemplo, conseguindo fazer, mudar de uma nota pra outra, fazer o ritmo sem prestar atenção, sem olhar necessariamente, aí ela começa a pensar em cantar. Bom, quando eu vou ensinar pros meus alunos, o foco não é que ele cante, é que ele aprenda a tocar. Mas o cantar acaba sendo algo que vem naturalmente, depois que ele já dominou esse processo de poder tocar. Porque é natural. Se você tá sabendo, tá conseguindo tocar a música, se o instrumento tá sendo executado e você entendeu isso, naturalmente você vai começar a unir o segundo processo, que é cantar. Então, o melhor momento pra ele começar a aprender a cantar é depois que ele já conseguiu fazer essas notas, trocar essas notas, dominou aquele ritmo e já tá tocando aquelas primeiras músicas ali, com toda certeza, sem nem pensar. Ele só faz, executa e aquilo entrou, vamos colocar assim, entre aspas, num piloto automático. Aí, eu consigo desviar a atenção do meu cérebro pra conseguir tocar, cantar aquela música que eu tô fazendo, que eu tô executando. Porque essa atividade, ela já não tem mais aquela necessidade de estar em primeiro plano. A gente já faz quando... é como dirigir, a gente já deu esse exemplo de dirigir. No começo é meio truncado, né? Você fica assim, o que eu faço agora? O que eu faço aí? Depois de um tempo você tá dirigindo, vai tendo o palco, a pessoa não tá nem pensando, o carro tá pedindo a margem, você tá trocando. Então, quando você consegue trazer essa masterização do processo de aprendizagem, de tocar, aí é a hora do eu cantar. Entendi. E como é que foi com você esse processo, quando você tava aprendendo a tocar? Cara, eu tive dificuldade pra tocar e cantar junto. Foi algo assim que demorou alguns anos. Por quê? Porque não teve no começo, eu não tive essa orientação, dessa clareza de que precisava-se trabalhar, fragmentar das coisas pra poder dominar os conteúdos. Então, eu cometi esse mesmo erro de tentar fazer tudo junto e aí é onde não saiu o processo. Porque eu não conseguia dar foco em uma coisa e ficava assim, a cabeça tentando pensar na letra, pensar na melodia e aqui se confundindo com a mão, porque não tava definido. Então, eu tive essa dificuldade no começo, porque não tinha essa orientação que eu tô passando pra você. Domine primeiro a parte do violão pra depois tentar cantar. Muito interessante isso, cara. E algum aluno que já conseguiu isso? Violão Evolution? Cara, isso é uma pergunta bem legal, porque assim, como eu disse, o foco não é ensinar os alunos a cantarem junto. Não é tipo assim, eu não sou professor de canto, eu ensino violão. Só que, como é um processo muito natural, depois que ele dominou, cara, teve aluno que assim, em pouquíssimo tempo, ele já tava dominando as primeiras músicas dele ali naquelas quatro semanas e de repente, ele me brota, ele aparece cantando. Upa, peraí, mas peraí, como é que foi? Como é que é isso aí? Eu não te ensinei, eu não falei que era assim. Aí de repente, o processo acontece naturalmente depois ali, depois daquelas primeiras quatro semanas, ele já tá masterizando, ele já não tá nem olhando mais praquilo, aí ele de repente, ele começa a cantar. É assim, é comprovado que todo mundo vai fazer assim? Não, mas uma boa parte dos alunos, a gente tem percebido que depois que trabalha desse jeito, tem facilitado muito essa questão do cantar. Então, acaba que a metodologia, trabalhando essa parte isolada do ritmo, proporciona pro cara um melhor aproveitamento pra que ele possa cantar junto. Isso é uma coisa que ficou assim, cara, que engraçado, que legal. É um efeito colateral, vamos dizer assim, de estudar dessa maneira. E, Léo, eu entendo que algumas pessoas conseguem aprender todo esse processo de conseguir tocar a música inteira e tal, deixar ela automática, igual você falou da direção ali, né? Eu vou lá, acelero, troco a marcha, piso na embreagem, olho no retrovisor, ligo a acerta e faço todo esse processo. Mas, pode ser que mesmo depois de tudo isso, a pessoa ainda tenha dificuldade em cantar, porque existe um ritmo acontecendo ali, existem coisas acontecendo, talvez ela não se encontre. Tipo assim, tá, peraí, mas qual é a parte que eu entro? Qual é a parte que eu mudo, que eu continuo cantando, que eu mudo pra outra linha, pra outra estrofe? Como é que eu faço isso aqui? Tá, bom, vamos lá. Essa é uma ótima pergunta, que tem uma resposta que a gente já vem falando a respeito disso. A chave pra esse processo acontecer é não mais ela vincular aonde eu mudo com a letra da música. Porque assim, quando ela masteriza, por exemplo, quando eu falei o nosso ritmo lá, eu vou falar de alguns que a gente tem feito aqui, né? Vou dar um novo. É vai, sai pra lá, tá, tu, show. Vai, sai pra lá, tá, tu, show. Quando eu entendo que isso é um ritmo que terminou e acabou, e eu coloco duas vezes isso, a pessoa, ela consegue desvincular esse lance de onde estaria ali a letra da música porque ela tá fazendo o ritmo certo. Então, dá a liberdade pra ela. Quando ela sabe quantas vezes ela tem que fazer em cada nota, ela consegue ter isso e tipo, e ela vai saber como ela vai estar cantando e não necessariamente onde eu tenho que mudar de uma nota pra outra. Entendi. Muito interessante isso. Dá uma aula, hein? Dá, dá. Dá uma aula, porque, pensa, tem lá os acordes, precisa fazer o ritmo pra trocar, e se tudo isso tá ligado ao cantar também, se ela entender detalhadamente, ela domina e isso daí vai embora, né? Exatamente. Aí não dá tempo de fazer nessa aula porque não é fácil sim fazer isso, né? É, é uma aula à parte. É uma aula maior, né? A gente promete pra você que em uma aula posterior a gente trabalha isso aí pra você entender de uma forma bem mais fácil, assim. Show de bola. Então, nosso amigo tá ali do outro lado assistindo essa aula e ele fala, tá bom, e como é que eu vou aplicar isso aqui, Léo? Como é que eu vou aplicar isso que você me falou? Qual é o primeiro passo, depois que eu quero começar a tocar e cantar? Qual é o primeiro passo que eu tenho que dar pra poder isso acontecer? Bom, primeiro passo, aprenda, domine primeiro o violão. Toque direitinho, aprenda, estude as mudanças de uma nota pra outra, estude como você vai utilizar colocando isso no violão em si pra depois experimentar cantar. Não inverta o processo, se você tentar fazer junto, não vai dar certo, você vai se frustrar e a coisa não vai funcionar. Então, o passo é, o primeiro passo, primeiro, domine e tocar pra depois, posterior, quando você já não estiver mais pensando naquilo que você tá fazendo, já ficou automático, aí sim você conseguir tocar e cantar. Show de bola, brother, Léo. Meus amigos, é isso hoje. Esse foi o programa Violão na Prática. E aí a gente se encontra em um outro programa, né não, Léo? É isso aí. Obrigado aí, cara. Usem máscara, usem máscara porque a coisa tá feia, galera. Fica aí o nosso apoio a essa fase aí pra que você sempre esteja sendo estimulado a combater esse vírus maldito aí pra ver se esse negócio vai embora o mais rápido possível. Forte abraço pra vocês. Valeu, pessoal. Até a próxima.